do canal tudo beleza eu estou gravando mais um vídeo para vocês meu primeiro vídeo de pés 2020 a gente já tinha o pés há muito tempo e resolvi trazer esse conteúdo para vocês aí que eu acho que vai ser bem bacana aqui minha gestão do time meu time é esse até mim eu acho que meu time até que é bonzinho só tem um bola ouro deixa eu ver aqui as coisas novas que está tendo oi 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 quando conseguir mais 50 vou comprar vamos começar a partir da deixa seu do meu like ele tava no canal e o mateus da ciúdia de souza aqui é a gente Deixa eu ver Uma devinha Começou aqui mesmo Embarca Partilhação Deixa seu like aí Na moral Se inscreva no canal Já vamos começar Começou no meu time Deixa eu ver Deixa eu ver Adversar Oh 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 Boa Ih Que falta eu acho? Ai Se já dá falta 3 anos depois Vai logo Posso ficar na frente dele? Ah não posso mas eu não certo local Uff Maradona tira do vasco Olha sozinho na área Vai Curte cavadinha Vai 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 Aaaa Ai Cagão Eu quero te cavadinha hein gente Se eu conseguir até o final desse vídeo Ser digita aguda e cavadinha Oh Vai 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 Ai meu Deus do céu Vai 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 Ah Goleiro pegou E pronto Pelo Maradona Olha lá Olha lá Olha lá a chance Olha Entre dois passou do meio Vai Vai Ele Não, não vou fazer gol não, você não vai fazer gol não, você não vai fazer gol não, gol você não vai rafarrir, vamos para o segundo tempo, eu quero meu gol acabadinho, mas eu não consegui, ai meu Deus do céu, olha eles lá, olha, falhou, bola de vaga do vasco, não vou dar lançamento por aqui mesmo, ai, trembei todo mundo, meu irmão, todo mundo, todo mundo, ai, tem um bonus, esse jogador aqui que é muito feio, mas ele é lenda, e esqueceu muito dele, que é muito difícil também, nem deve ser brasileiro, ai, está de medo, eu não passo quase, o que que tem, meu irmão? Vai, vai, vai vai, 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 O cara tem uma carreira, meu Deus do céu. O que é esse cara? Corre muito. Vai! Foi muito forte. Esse cara tem uma carreira. Corre mais que um bapinho, eu acho. Vai, vai, vai. Oiêêêêê. Meu Deus, esse colegas é muito cagando. Vou agarrar de novo. Nossa. Nossa, que cagada que esse colegas fez. Nossa. humm ai 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 nossa não 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 tirei ui olha o cdb ai ai o o o o jorge o short e não 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 para trás nossa que defesa nota 10 digito inteligente navegas goleirão o 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